Olá, amados irmãos, antes do vídeo, não deixe de conhecer o projeto da primeira Cidade Luz gratuita do Brasil. Para apoiar e participar deste projeto, acesse www.catarse.me.cidadeluzbrasil. O link vai estar na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Mais uma vez, encontrei um post de Carion, que é o mais informativo sobre a vida após o desencarne. Eu lhe dou os primeiros capítulos, que descrevem a vida após o desencarne. O resto da postagem, é sobre o mesmo assunto, e é muito revelador e edificante. Crayon 2021 O verdadeiro você, antes mesmo de você chegar aqui, meus queridos, como um humano nesta vida, você era realmente, parte da fonte criativa. Quais são os limites, de um anjo sem corpo, sem olhos, sem ouvidos? Sem corpo, não há limites. Você existe na sopa do Criador, de puro amor, e ainda assim, você tem um nome. Você é uma alma eterna, tão antiga quanto este universo, tão antiga, quanto qualquer universo que já, existiu, e você está prestes a retornar ao planeta. Você já fez isso em outros planetas, em outros cenários, em outros universos, em outras galáxias, é algo que você faz com frequência. Esta é a sua idade, velha alma. Como seria fazer parte desta fonte criativa? E onde você estaria? Não há onde, você sabe. Se você perguntar, onde está Deus? Qual é a resposta? A resposta, é sim. Você não pode, colocar um lugar no amor, no Criador. E então, se você faz parte da sopa, que é o Criador, velha alma com um nome, você está com muitas almas, com um nome, você pode ver tudo, pode ver todas as frequências de luz que existem, pode ouvir todas as frequências que existem, e isso significa que está além da audição humana. Dá para ouvir a luz, as cores não se limitam à retina, não há limitação, e o que é a tua galáxia, é incrível, recheada de arco-íris, sons, belezas, espíritos, da vida. E você pode ver tudo. Isso é o que você é. Não o que você vê no espelho. Eu quero que você descubra, quem você é. Você já teve calafrios, não acha que é verdade? Sinceramente, você sente que é apenas um veículo, uma biologia que vem, e vai. De alguma forma, você nasceu em uma certa energia, e então você vai. Um lampejo, na panela da existência de uma alma, não faz sentido. Meus queridos, 80% do seu planeta, tem a intuição de acreditar na vida após o desencarne. O que isso diz a você? É óbvio, você é mais do que parece, o tempo parece ter parado e, no entanto, no tempo, pelo qual você passou por tantas coisas, mudou, para nunca mais voltar a ser o que era antes. Foi intencional, porque, de outra forma, você teria ficado preso às velhas energias, quando elas não eram mais apropriadas. Claro, houve muita confusão e inconveniência, mas era inevitável. Mas, eventualmente, você descobrirá, que tudo isso for necessário, para começar. O melhor ainda está por vir, e você descobrirá, que os sacrifícios que fez, valeram a pena. Não há nada de incomum no que aconteceu, é o resultado normal, quando você chega ao fim de um ciclo, e está naquele período intermediário, que lhe dá tempo, para se reajustar às mudanças. O Criador ordenou, que as almas que foram capazes de avançar, em sua evolução, tomem seu lugar no nível para o qual estão prontas, e isso significa um novo caminho, para a maior parte de sua civilização. É claro, que alguns não estão prontos para um grande avanço, e eles continuarão a trilhar um caminho evolutivo adequado, para ir mais longe, e cada alma encontrará seu nível apropriado. Você descobrirá, que as pessoas não têm as mesmas expectativas para o futuro, mesmo aquelas que progrediram espiritualmente, porque existem tantas versões, do final do seu ciclo atual. Portanto, concentre-se em seu próprio entendimento, sabendo que, com o tempo, todos os caminhos levam à verdade. Enquanto você pesquisar por ele, pode ter certeza de que, eventualmente, ele chegará até você. Esteja, aberto a novas formas de compreensão e, desde que sejam positivas, você progredirá. Você nunca receberá um conhecimento, que esteja além de sua compreensão, a fim de garantir um progresso constante. Obviamente, seus guiás também têm um papel a desempenhar, para ajudá-lo a permanecer em seu caminho, e sua influência pode ser muito poderosa. Se necessário, você percorrer um longo caminho, para chegar onde está, então não desperdice suas chances de ascensão, perdendo seu foco. A oportunidade que você tem, não vai se apresentar por muito tempo, então que oportunidade existe? Portanto, mantenha seus olhos no futuro, e você terá certeza de ter sucesso. Se ao menos você pudesse ver, o potencial que espera por você, podemos, e é tão maravilhoso que, seria difícil encontrar-nos palavras para descrevê-lo. Você pode imaginar uma vida, que é abençoada e tão bela, que você poderia acreditar que atingiu o nível máximo, de paz e beleza. Apenas estar livre da atenção das forças das trevas, já seria maravilhoso, mas, além disso, contemplar as cores incríveis, e sentir suas energias, os elevará a novos níveis. Trate a todos como você mesmo, enquanto eles trilham seu caminho, e reconhecem seu direito de seguir em frente, como acharem melhor. Muitas almas nem mesmo percebem, que têm um plano de vida, e tendem a sobreviver na vida, mas enfrentaram tarefas destinadas a elevá-las, e avançar em sua evolução. No entanto, é quase certo, que a maioria das almas viveu centenas de vidas, das quais tem pouca, ou, nenhuma memória. No entanto, conforme você se move, para os reinos mais elevados, seu nível de consciência aumenta, e você começa a se lembrar. Claro, você se lembra inconscientemente, e o que você aprendeu ao longo de muitas vidas, está influenciando você agora. Tenha cuidado agora, pois seus pensamentos e ações, estão lentamente se tornando mais poderosos. Pense com cuidado, sobre o que você quer, e sempre use-o por motivos positivos, caso contrário, pode voltar para assombrá-lo. Veja todas as almas como você mesmo, e trate-as como seus irmãos e irmãs, pois vocês são todos um, e podem fazer um bom trabalho, ajudando uns aos outros a obter o máximo da, vida. Boas ações, tendem a voltar para você, porque o que você faz a outra pessoa, você faz a si mesmo. Deixe-os com amor e bênçãos, e que a luz ilumine seus dias e seu caminho, para a realização. Esta mensagem vem de meu eu superior, meu eu divino, e cada alma tem a mesma conexão com Deus. No amor e na luz, Mike Kinsey. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe, muitas bênçãos. Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL